Que bom, que bom. Dinheiro não tem não, gente, mas paixão é demais. É demais. Dinheiro não tem não, mas paixão não falta. Vocês se conheceram nas mediações de um hotel ali perto da estação da Luz? Na boca do bicho. Na boca mesmo. Como é o nome do hotel? Ideal da Luz. Ideal da Luz. Você estava chegando de Minas e ele do Pernambuco? No Paraná, ele morava no Paraná. No Pernambuco fazia tempo que ele tinha. Mandaram eu entrar aqui. Sai, cachorra. O papo está bom demais. Cris, se rompe no pedaço. Espadadinha mais falsa. Todo mundo jogou. Salve o lindo Pernambuco da Esperança. Salve o símbolo Augusto da Pai. Sai, cachorra. Você está bom? Eu estava vendo a prosa ali. Eu falei, uai, que interessante. Vocês já conversam muito comigo. Aquele rapaz ali, o Zé Rê, que a gente... Mas esse rapazinho que é um milionário é meio desorientado. Ele tem problema de cabeça. É verdade. Não dá muita ideia. Você não presta, mas nós te amamos, né? Vamos botar, vamos botar nele pra cantar. Vamos, vamos. Bom, vamos. Bom livro, bom livro. Sempre soubido no meu segredo, isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro o quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias. E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida